Beleza, só falta atacar os caras ali de novo, né? Se bem que acho que aqui nem vai dar mais ponto. Ah, não, já vai então. Levar-se para a reposição agora. Espalda atormentador. Aqueles que sofreram o ferimento da lâmina deitada espalda do atormentador não conhecerão somente a dor. Sua própria mente será descrita por algodos terríveis. Possibiliza ataques de magia e habilidade de espalda do atormentador. Na verdade nem precisa parar para a reposição, esse já está respondo aí. O que está precisando. Você pode colocar aqui defesa corpo a corpo, chamada Morslieb. A lua estranha e maligna paira baixa no céu e atrai para ser reverência de seus adoradores abomináveis. Defesa corpo a corpo mais três. Aí aqui... Eu estava trazendo você para cá, né? E você... A gente está aqui passeando porque sozinho você não pega essa galera aqui não, né? Eu acho. Aqui eu vou ganhar... Não, só aqui ganha dois estilhaços, né? Enquanto a gente tiver dois estilhaços não vai dar para fazer... Ataque em duas frontas assim. Eu acho que está voltando aqui, velho. Eu vou só saqueando na bordinha aqui para ganhar dinheiro. E é isso aí. Eu preciso de quanto mesmo? Estou com 76, se eu chegar em 134. Mais de 24. Ah, já tenho. Mas eu vou devastar essas cidades aqui ainda do pináculo e do de cima ali para... Não perder a oportunidade de ganhar mais pontos para o negócio. Até casei de Herculos aqui que a Neferata veio pegar, dá para devastar de novo depois. Mas tem que tirar o pináculo de prata dela primeiro. Faculdade! Faculdade! Ué? Estava ganhando 1.600 e agora estou ganhando 30? E aí, Reverso. Olhar dos deuses do escuro. Todos os servos dos poderes dos destruidores, sejam eles chifrutos ou não, anseiam pelo olhar dos deuses do escuro. Aperidade passiva é a generação, para criando o caos e Jabberslites. Aperidade passiva é a nele. Mas eu vou avançar no próximo turno. Aperidade passiva é a nele. Apencilador já li. 42 de pontos. Aperidade passiva é a nele. A gente está movendo pelo sangue As homensferas sentem o sangue nos lábios e no cheiro de seus pés mesmo quando são longe dos banquetes Ainda assim assaiou por mais A tensão na perda de vigor é a menos 25% e velocidade mais 5% para o exército Ok, ok, ok Pesquisa Temor obtido em batalha mais 20% é bom Temor obtido em batalha mais 20% Temor obtido em batalha mais 20% Temor obtido em batalha mais 20% Quando eu devassar a cara que vlaga eu acho que já vou fazer o ritual Senão a deferata vai começar a colonizar tudo ali em cima Aí tem que voltar e devassar tudo de novo Mota cabalha Se você não ficasse preso a pele do rebanho aí até terminar o ritual Seria bom deixar uma pendente sempre ali Pra você ficar acumulando pontos de batalha Ficar aqui no XP com o senhor Mas nem compensa Depois do ritual ta feito já Eu também adoraria que uma espela fosse assim Mas eles fazem a pele do rebanho e fica parado Não Por favor Nós vamos cumprir 44 Agora Deve-se atacar aqui o vlag Agora dele vai atacar aqui o vlag Vag 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 Exime agressor Supremidade de comando e astúcia necessária do campo de guerra Com vitórios de várias batalhas ofensivas Enderança mais 4 para atacar Dimensão da aula de enderança mais 30% ao atacar E atacor para cor mais 4 Clangroide destruído Pode acampar aí Coloca Fúria feroz Chama lulante e inflama a vontade incontrolável Descortejar os inimigos E com o resultado a manada avança e investida Uma multidão errante Empurrante Quando a gente soltar magia os aliados vão ganhar bônus de vestido em 15% E vigor mais 5% Aqui pode colocar a defesa corpo a corpo Aqui pode colocar a defesa corpo a corpo também Aí agora a gente lança a braba aqui Xiblimba E aí atingirmos o limiar aqui Do 100 Pode acampar com esse devastador de novo né Põe aqui E aí eu posso fazer mais um exército agora Agora a gente tem duas pernas do rebanho Hummm Então para ajudar esse outro exército aqui de cima Que já está aqui no esquema né Eu vou construir ele aqui Esse vai ser um senhor das feras O Frenesi Hummm Calma aí senão vai demorar muito Faz aqui debaixo o primeiro equipamento Não resta aqui em cima Melhor Tá e vocês dois avançando junto aqui na direita Enquanto os outros dois avançam lá na esquerda Aqui Põe em level 4 para liberar os outros minotauros Inclusive Aumentar aqui a capa das minotauros Aumentar aqui a capa das minotauros Hummm Tira um desse aqui Minotauro Um dos outros Quero Um dos outros Existe Um dos outros Um dos outros Terce razão Que Um dos outros Que taque chão. Ação do caos de caos de caos de caos de caos de caos de caos. Você pode parar para melhorar aqui o acampamento, esse dinheiro aí. Mas está puxando a ordem local essa galera aí, então pode vir até aqui, até aqui. Aí puxa um desse, um desse, mais um arqueiro. Na verdade põe um cachorro para ajudar a perseguir. Você pode colocar aqui. Você está com centigores, né? Então vamos seguir essa linha aí. Fazer aqui a parada de centigores. Planícias incendiadas. Centigores são encontrados nas planícias verdejantes próximas das densas florestas, onde vivem correndo das adversidades climáticas. Pesquisa, vamos colocar agora Dias Gira para ganhar armadura. Reagiu o novo trailer? Mas eu já vi o novo trailer. Como é que eu vou reagir se eu já vi? Achei até curto, inclusive, esse trailer aí. A primeira coisa que eu fiz quando eu acordei, eu vi que tinha ping do Discord. Aí eu falei, opa, tem coisa nova. Aí eu já vi que não era Katai e falei, agora eu vou assistir. Enquanto eu estava lá com o meio olho aberto, o Dias Gira acabou de acordar e estava assistindo. Ah, sair o negócio de Katai de novo é fodeu. Aí abandone a esperança. O jogo é de Katai agora. Que bom. O que é Katai? Que bom. Vem para a tua porta. Saia! O que é Katai? Não é! Bom, foi Katai! Hummm... Mas sim o desbloqueio tributo causa pavor Faculdade... Mas acho que amanhã nem sai coisa, amanhã é sábado Acho que amanhã não vai sair nada não Até se eu construir a parada aqui Ele vai pegar o Fora do Latão, acho melhor ir aqui então Em mid e high Embora ele não pegue a reggae aqui também Hummm... Acho que é melhor usar o Zemmude, mas eu pego essa galera aqui e vai pegar uma mid e high também Vai pegar uma mid e high também Aliado de Midland e Kuhnone, aqui a gente vai puxar uma briga grande hein Vai, vambora 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 Derrota corajosa com certeza Achei só que foi um vídeo bem curtinho de divulgação velho Foi 300 de Katai e... Mas enfim né Importante que veio uma coisa diferente de Katai já é alegria É... Onde você é legal é que qual é o Zemmude! Que seja o Zemmude ! Quem é que não teve o Zemmude aqui? Que seja o Zemmude! Que seja o Zemmude... Nao, ainda não é que ele é um exemplo Vocês podem vir pra cá Aquilo ali, a favorosidade dos caras, está fugindo todo mundo A Ceninha está pilotando o escudo ali Aproveito que esse dor não é a gente grande Aqui nos tipos de bolos Mãe do Timor Péreo Carçaís Pou Pou Aço Super Angus Pou Meio aqui, queremos tentar atacando ai É só escolher um alvo lá em baixo e mete o grão Do lado direito já está praticamente nosso Pode ir para cá cachorro, tem morteiro ai mas fica quebrando o casco do carro mesmo Subir os arqueiros aqui Faculdade 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 Eu vou abrir o armadilho aqui Já tem esses três armadilhos aqui agora Praticamente um monte de ditão do outro lado Vamos ouvir, mas vai demorar um pouquinho ainda Aproveita para limpar eles Eu sou o Deus 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 E vocês? Vem pra cá vocês Ele já matou o cara aí, então vai lá ajudar os montantes ali que tá vindo todo mundo agora Vem pra isso A gente vai criando A gente vai trabalhar Enquanto Lá até o bonito De novo Tão fácil que eu espalmar o rebanho da perdição Acabei de quebrar o portão E aí, Rorinha? Ah mano, fala pra você que eu enjoei de perder lá, velho, quatro agora me fudendo naquela porra, velho, tem que fechar um time de quatro pessoas, senão não dá pra fazer coisa não, que eu peguei de random já ali hoje. Tá, vamos fazer uma pedra de banho aqui, então vamos jogar peste em todo mundo e atrapalhar o cerco ali porque vai ajudar no outro. Ah, tem que fazer, velho, você é louco, Minecraft dá maior tensão em live, velho. Coração selvagem, o arcanismo tem que ter harmonia com a magia selvagem quando eles escolher com o arcanismo ancestral. Isso aqui dá maior preguiça jogar Minecraft, você é louco. Rufgar! Rufgar! Beleza, Orin. Mas está difícil, eu saí porque eu estava há 3 horas aqui e não aparecia ninguém Então, vamos ver se amanhã eu dou mais sorte, porque hoje está parado a parada aqui Para você, para mais desse aqui É só verdadeiras pessoas que escutam o gosto de pizza doce, não é para todo mundo Mas a parada está parada, por aqui o que parece Deixa eu ver se tem algum nome que estou pendente de colocar aqui Só de herói né E aí E aí E aí E aí Dias de ira, dias de luta e dias de glória A marcha da manada no lulante ganha mais ímpeto Conforme os ungulados se alimentam e se fortalece nas brasas das cidades que eles incendiar A armadura mais 10 para cima da minotauro E aí Vem para cá É você Vem para cá Vem para cá Vem para cá O que é que é capacidade? Vai agatar um temorzinho Melhoria tem do que aqui A luzer de orde começa com o acampamento de orde nível 2 Ah, mas eu vou pegar aqui, faltaria primeiro Não é isso, não é isso Isso aqui Tem outro aqui, meu querido Não vou perder todo mundo aqui não, cê é louco E o mais importante é que ele é fã pra caralho do Bairro da Pagana então Beleza O meu cara achou por algum motivo inexistente É bom demais Não, não quero achar não Hoje é sexta-feira, porra Ah Seu pai é realmente um verdadeiro herói Nem todo herói usa a capa Partiu Não, não Não, não Ai tem uma ventania aqui, tá bem bizarro um tempo aqui Tá chovendo forte pra caralho Ventando pra pô Acho que eu assumi a cidade da próxima alva do tornado Tô achando Qualquer coisa eu deixo meu F ai Nos presentes Se eu sumir já sabe Não há Sensei BBA Conseguinte E não há Salto Segure-se Sandwish Não! 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 Já era, tá pego! Vá! Fá! Fá! Vá! Fá! 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 Retreat! Devolto ao chover. Tá demais. Aqui pode devastar. 8 mil. Matedor da paz. Essa é minha terra, não sua. Devolto ao Teodric Galser. Hora de pulgar mais 2. Para cada guerra se montar em tocar faca com suas vizinhas. Vamos investir no mais 10%. Força já ali. Norge não ativou de base. Que leva que libera aqui? 12. Pode melhorar o rebanho da perdição. Com um ruisse tecundoso, o lançador invoca Corvus, o Senhor dos Corvus. E convoca os servos dele para bicar os olhos dos inimigos. Pô, esse cara tá de sacanagem, né? Qual que vai ser o nome do Deus dos Corvus aí, velho? Corvus. Caralho, você não se esforçou nem um pouco, hein, velho. Tá de sacanagem quem deu esse nome aí, velho. Vamos colocar aqui a toca do Sentigore. Os Sentigores são incapazes de construir seus próprios abrigos. Eles se recostam em toques onde possam descansar e farrear. Farrear. Eu imagino o Sentigore no barzinho às 3 da manhã. Com aquela descena gelada. Na saideira. Dançando modão. Vamos rala-coxa. Vamos rala-cavalo, já que não senti o Gorda. A gente aqui não se pega sozinho não, hein, velho. Acho que dá sim. Guarda da toma e a gente mata. A gente mata. A gente bate. A gente faz isso aí, exato. 5ml para Cogio e a gente tem um pouco sem fuga. 5-5ml para Cogio e a Taja crescer! 5-5ml para Cogio e a Taja klem na paz 4-5ml para a Taja 똑io e a Rentback da Os inimigos! Existe! Os inimigos! O que é que eles estão? Os inimigos! Os inimigos! Os inimigos! Os inimigos! Os inimigos! É quem disse que não existe, amigo? Você acha a arte de sair assim, ó. Olha lá, ó. Centauro? Onde está o sábio conhecido como Kyron? Receba a peste, morto-vivo. Apoio! Apoio! Não, Gullman! Bob! Fusra! Chaos! A gente vai! A gente vai! A gente vai! A gente vai! Chiblimba! O zumbi ficou doente, acontece Só em Warhammer que isso é possível Faculdade FACULDADE Tá, tá um certo treinamento aí, esquece, tampa um encanto Jogar mais um negócio aqui Tome Jogar um Mangralma aqui pra ajudar a limpar esses guardados O vidro tá aqui Vamos lá, peixe de gores, vamos dar veneno Para os zumbis, é super efetivo Acho que ele vai cortar Não Só abriram ele mesmo A gente vai dar um dois A gente vai arredondar A gente vai sair com o outro Atirem aquela guarda da turma ali em cima Que vocês tem mais visão Torinho subiu A gente vai acertar aqui Ó, ó, ó Olha que bacana A gente pega agora esse daqui Que em teoria só acerta inimigos Vocês vão subir mais um grupo pra cá Que tá escrito aqui, afeta os inimigos Vamos ver se vai pegar na gente também Ai, moral não dá Então joga Aqui Cinco segundos, não sei se vai acertar não Nice Poder ilimitado, a magia não acaba Pode sair fora você também Sai, Igor, pode chegar aqui perto Tem um terror de espírito aqui Tem um terror de espírito aqui Tem um terror de espírito aqui Começa o festival de debuffs nessa vampira Chance de erro Perde velocidade Perde velocidade Toma dano com o tempo Perde velocidade O que é a sua velocidade normal, vampira? Só pra dar uma ideia Que eu encostei em você e você pegou 16 Tá, vai pra 29 35 de velocidade Mas você ainda tá perdendo pouco Tá, tem que ter uma velocidade normal dela Só faltou realmente uma montaria pra esse senhor aqui Aí ele ia ser bravo Porque ninguém ia fugir Ninguém ia fugir Desculpe Esse pegou em cheio Nossa, deve acabar o meu jogo inteiro Vou responder a praia Desculpa aí, a gente deve estar travando um pouco O que é que é que eu tenho É levar o portal Vou aguentar isso aí, Igor Não precisa quebrar o portal não Pira todos nós! As lexões! As lexões! Preyherd! 3 Doa! Sacro de todos, boss! O melhor lugar pra se jogar é realmente no meio de todo mundo, né? Véi... Véi... O cara falou chupa? O vocabulário de uma esfera eu tô achando que é o brasileiro, né? Faculdade, chupa... Show aí, show! Ok, aqui a gente pode devastar... A besta de Borges... Borges, o que é Borges? Deixa eu ver o que é Borges... Borges, acho que já precisei isso, mas... Tradução... Hum... Olha, que beleza, não tem uma tradução... Então deve ser um local, né? Se não tem... Ahn... According to Age of Survival... De acordo com o seu único sobrevente, a besta aterrorizou e destruiu uma pequena vila de Borges dentro das florestas de Arden. Cerca a dor confiante, vamos tomar-los debaixo da terra, não se preocupe, tudo vai acabar logo. Os territórios fazem batalhas de cerco, lideram-se mais quatro ao montar cercos. Eu quero esse bichinho pra mim, velho... Dá licença... Espera, cadê ele? Hum... Ele apareceu aqui... Será que eu posso recrutar quando aparecer aqui? Hum... Sei lá... Não, vou melhorar ele até chegar nele de qualquer jeito. Fosso do Pavor... Nos fossos profundos você encontra as crias do caos, abençoadas de diversas maneiras por seus deuses destruir. Aqui isso aumenta a reposta em 20%, né? Dá pra esperar isso. Hum... Nenhum desangulado jamais está dentro. Igual aterro diabólico sobreviveu pra contar história. Posta de desertos bestiais. Temor obtido por touro mais 100. Perfeitos de ataque cacofônico duram mais e enquanto ativos também removam os atributos inimigos de defesa e qualquer investidas. Útil, útil, útil. Pode colocar aqui, que ainda tem que buffar a infantaria. Você pode colocar a imortalidade. E tourinha aqui também. Tá... Dessa pedra do rebanho foi tudo, né? Esqueci ninguém não. Aqui em cima foi... Beleza, o norte aqui tá limpinho, velho. Eu vou continuar avançando pra aquela região aqui da direita das montanhas, né? Hã? Oi? Pera, alguma coisa aconteceu aqui, velho. A chegada dos malas ululantes. Das florestas negras e dos desertos sombrios eles emergem. Os chifrudos... Eles são os ungulados das crianças do caos e eles começaram a destruir a civilização. As malas ululantes estão migrando e destruindo tudo do seu caminho, velho. É... Ok, né? Sabe aqueles eventos que spawnam o exército de uma esfera no mapa? Então, aparentemente... Spawnam pra minha facção, velho. Nem sabia que isso era possível. Mas com facção de mod tudo é possível. Vamos matar ele da maneira mais bonita possível. Vambora. Que obviamente que eu não vou brincar aqui na garonde, né? Onde é tão longe que eu tô? Tá cara que Khadgen, como é que tá essas paradas aqui? Vai até Zulfbar. Seria uma boa. Porque a gente não deixa ninguém pegar o ouro ali. Se eu não posso ter ouro, ninguém pode ter ouro, velho. Porque eu adoro ouro. Tá melhor aqui o bogus de minotauros. Estoque de carne. O sonho de qualquer brasileiro neste momento aí. Quando a caça é escassa, use seu estoque de carne. Desde que, é claro, ele já não esteja... Ela já não esteja... Nossa, consigo ler. Ele já não esteja em puta que tem profunda decomposição. Vai liberar os minotauros de escudo e de armas grandes. E aqui, a gente poderá liberar o de Khorne aqui, os Khorne Gores, né? Um oberisco cruel erguido para a glória de Khorne. Deus do sangue. Convição do caos, mais um. Vai desbloquear a manada de Khorne Gores aí. Pesquisa. Dominar o mundo pode ser. Tem você um anão ou um gadão guerreiro? Anão, né velho. Pergunta, bicho. Ela já foi. Aplausos. Não, porra. Aplausos. Pela. Vamos lá! E a gente agora tem que devastar a floresta de Laurilorne E mida em Hain Vou acabar puxando o brilho que me pede, já que ele ficou confederado agora Mas faz parte, né? Vamos primeiro para Laurilorne aqui Darnef, volta! Luta! Darnef, volta! Peraí, tem nomes aí para colocar Vamos concluir essas outras coisas aqui Para não ficar um monte de pedido Trouxe o Destruidor Trouxe o Destruidor Trouxe o Destruidor O Destruidor Pode ir vindo por aqui Que a gente chega ali na parada Se bem que tem necessidade aqui para pegar ainda também, né? Nossa, essa região aqui é horrível, hein, velho Se fazer uma pedra do rebanho aqui, só pega aqui Ao menos seria um ritual rápido de fazer Reconstruir aqui, só pega ali também Aí ficaria uma província de pedra do rebanho Aí ficaria uma província de pedra do rebanho O que é que daria para fazer, viu? Às vezes eles já devem ter que dar conta, mas vamos lá Ainda mais brigando contra o Ungri, né? Mas vamos ver Tem minotaura aí, embora está cheio de matador lá Mas o meu estava fazendo estrago Relaxa, a única certeza é a derrota, mano Antes fosse só muito matador, né? O problema é que é muito matador com o Ungri em comandando Esse que é o maior problema, velho É comercial visual Deixa ele fugir, não Vai atrás Las Adidas A Chumori, a Chumori, a Chumori, a Chumori, a Chumori... A Chumori... Não, Chumori. Não, Chumori. Não, Chumori. Já que você pediu com tanto carinho para não deixar ele morrer, já que eu vou matar ele de propósito com certeza. Eu vou jogar ele primeiro no combate aqui sozinho e quando ele morrer a gente começa a brigar. Pela! Paz! Chaos Death Pum! Geragaron! Burn! Fast! Engol! Fala Musra! Axol! Deve brigar com ele não, isso vai ter um hype bonito aí. Nossa, o flanco ali que tava hongrim com os matadores, dizimado. Só o exército principal mesmo pra dar conta aqui. Vamos lá, só acaba quando termina. Esse hongrim tá comendo o meu genente na porrada. Vamos ver que não, querendo pegar o corpinho do general aqui. Eu acho que estou de base. Aí já foi, sai fora. Dá um espacinho aqui pra montar a hora, vamos flanquear de novo. Vamos lá. O hongrim tá brigando bravamente ali. Vamos tentar atirar o gigante pra ele não morrer. Corre gigante, corre gigante. Cuidado que o hongrim tá sedento. No meio da batalha o cara tá chamando táxi ainda. Faltam só um hongrim, basicamente. Tirar aquele matador que tá ali ó. O hongrim tá com acima de 50% de vida ainda. O hongrim tá quase correndo. Desista, hongrim. É muito touro pra você matar. Acho que matou. Não, ainda não. 180 de vida. É só vocês agora, amiguinhos. O hongrim não se situa, amiguinhos! O hongrim! O hongrim, alho! O hongrim, alho! O hongrim, alho! O hongrim, o hongrim, o hongrim, o hongrim. O que é isso?